Então vamos lá? Cara, enquanto a Bolsa em 2019 cresceu 31,58% na média, o índice Bovespa, que é o que a gente usa para fazer a referência de crescimento ou de queda, seis empresas caíram para caramba, elas se ferraram completamente em 2019. E é sobre essas empresas que a gente vai falar aqui, as seis empresas tiveram a pior queda e o que a gente pode esperar dessas empresas para 2020? Lembrando que isso não é recomendação de compra, porque algumas dessas empresas têm notícias mais positivas para o ano que está começando agora, mas ainda assim elas são empresas que caíram para caramba de 2019. Eu não sou analista de CNPI, eu não posso dar recomendação e nem quero. O que eu vou fazer aqui é conversar com vocês um pouco mais sobre essas empresas, porque me pediram para caramba. Toda vez que uma empresa cai muito, muita gente tem um senso de oportunidade de ver que essas empresas caíram, o que nem sempre corresponde à realidade, mas de fato, às vezes, muito às vezes, pode sim ser um bom momento para comprar elas. Então a gente vai falar das empresas aqui, que de modo geral caíram para caramba em 2019. Então a Braskem, que é a primeira, BRKM5, vocês falam demais da Braskem, ela caiu no ano passado 35,22%. Tá, o que aconteceu? Primeiro a gente precisa entender o que aconteceu com a Braskem, Por que que ela caiu? Então a companhia, a Braskem, ela é responsável pela exploração desastrada, que aconteceu com um desastre mesmo, tá rachando a cidade, o caramba, de gemas de sal em Maceió, Lagoas. Então as rachaduras em milhares de casas, várias pessoas foram desalojadas, e aí essas empresas, as donas, as controladoras da Braskem, que são a Petrobras e a Odebrecht, estavam envolvidas em um monte de problema por conta da Lava Jato e tudo. Então a Braskem só teve motivo para cair. Mas o que que acontece? Por que que isso pode chegar no fim agora, em 2020? Por que que pode começar a melhorar? Primeiro porque colocaram os pano quente, isso aí acabou se resolvendo, esse assunto ficou em 2019, porque a gente sabe que brasileiro tem memória curta, esse problema acabou ficando em 2019, e esse ano a Odebrecht, como ela tá num problema judicial, né, ela tá tendo problemas judiciais, a empresa tá sobre... Gente, eu escrevi aqui, pera aí, ela tá sobre recuperação judicial. Desculpa, às vezes eu dou um branco, porque eu faço vídeo sem edição aqui, às vezes, tá? Então esse assunto são, vocês acabam vendo o banco. Então a Odebrecht, ela tá aí até, ela tá em recuperação judicial, e a ideia dela é se desfazer desses papéis. Então eles estão esperando aí pra poder se desfazer desses papéis. E só essa notícia, é... deles quererem se desfazer dos papéis, já indica que a empresa pode crescer bastante. Porque tirando esse peso, né, desse preso da Odebrecht aí, que tá com problema nela, isso pode significar uma notícia muito positiva pra Braskem e até pra Odebrecht também, que tem problemas financeiros aí, tá vendo na Braskem uma possibilidade de valorização nos próximos 36 meses, e a ideia é se desfazer um pouco desses papéis e jogar mais papéis no mercado. Só que tirando da mão dessa empresa corrupta, a ideia é que muito provavelmente as ações da Braskem vejam uma alta aí, até relevante, pra 2020. Lembrando que não é recomendação de compra. Cara, já que eu parei o vídeo pra falar essa frasezinha besta, se você quiser se inscrever no canal, é um bom momento pra você se inscrever, tá bom? E se você quiser ganhar uma surpresa, que eu já enviei três por Correios, eu tô enviando mais uma hoje, se você quiser ganhar uma surpresa, você vai comentar aqui embaixo pra mim. 2020 vai bombar! E aí eu vou saber que você vê esse aviso, e aí você tá concorrendo aí a uma surpresa que eu vou enviar. Tá, outra empresa que caiu para um caramba! CVC, uma queda de 27,79%. Muita gente tá sabendo. Nos tregões do ano passado, eu cheguei a falar dela no giro da Bolsa, ela chegou a perder 1,89 bilhão de valor de mercado em apenas uma semana. O que aconteceu? A saída da avianca do mercado, que a avianca acabou falindo, a saída da avianca do mercado afetou muito as empresas de pacotes, e de fato não foi um ano muito positivo pras empresas que viviam de pacote de turismo, porque a gente ainda tava na recuperação da crise e tudo mais, e a falência da avianca acabou levando a CVC para o buraco. Esse ano não tem ainda uma previsão confiável do que vai acontecer nesse mercado, então eu vou preferir me absteira. Eu vou só explicar aqui que foi isso que acabou derrubando. Em apenas 7 pregões ela tomou 1,89 bilhão de prejuízo, de queda no valor das ações, então a gente não sabe muito ainda o que esperar da CVC B3. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai subir? Você acha que vai continuar caindo? Você tem CVC na carteira? Me comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E a Embraer, as incertezas com a Boeing ali e tudo mais, esse negócio que não muda nada para quem é investidor pequeno, não muda, a cotação vai continuar sendo aqui, a Embraer vai continuar cotada na B3 e tudo mais, mas essas negociações com a Boeing e também a venda das aeronaves, do modelo que ela falou, o preço da aeronave saiu um pouco acima do que a galera esperava e ela acabou caindo aí 8,99%, menos 8,99% no ano de 2019, mesmo com todas as empresas subindo, a Embraer mostra aí mais uma vez que é difícil, esse mercado de aviação é um terror e logo seguido dela vem inclusive a Smiles, que caiu também 3,74% na tendência, CVC, Smiles, Embraer, então foi um ano terrível para quem tem ações de aviação na carteira. E aí a Ultrapar, cara, essa Ultrapar, para quem não sabe, é a dona dos postos Ipiranga e é controladora de várias outras marcas também, da Ultragas e tudo mais, ela caiu 1,79%, ela teve uma baixa aí de quase 25%, já tem alguns anos que a Ultrapar é vista com desconfiança pelos analistas do mercado, em meio ao baixo desempenho das subsidiárias, a Oxitena, a Ultragas e a Extra Pharma, somado a um ambiente macroeconômico aí bastante desafiador, então, mas o relatório do Bradesco BBI prevê uma alta aí de até 34% para essa empresa, eles acreditam que melhores dias vão vir para essas empresas domésticas e eles acreditam aí então que em 2020, o Bradesco BBI afirma que em 2020 aí a gente pode ver uma alta aí até de 34%, se não me engano eles firmaram o valor do papel em torno de R$26,00, alguma coisa ali. E aí, por último, cara, por último a gente tem aqui essa tristeza que já foi uma queridinha do mercado, que é a Cielo, que caiu 0,87%. Cara, a Cielo está tentando de tudo para se recuperar, para passar indicadores mais positivos para o mercado, mesmo ela tendo lucro ainda, a tal da guerra das maquininhas prejudicou demais a empresa, então ela começou até a aceitar Bitcoin, que eu vejo como uma coisa muito boa, eu vejo como um ponto muito positivo dela e tudo, mas a Cielo continua não conseguindo demonstrar aí que ela vai vir forte ou que ela tem alguma coisa na manga, eu ainda não consegui, ela falou de criar aplicativo, falou de muita coisa, mas a gente não vê um movimento eficiente da Cielo em talvez diminuir essa distribuição de lucros deles, que é expressiva, eles podiam diminuir isso um pouco, investir mais na empresa, pelo menos é esse meu ponto de vista da empresa, eu jamais coloco a Cielo, apesar de eu achar também que o mercado está num desespero maluco, a galera esquece que a Cielo é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e do Bradesco, então assim, você não pode pensar que uma empresa dessa vai quebrar do dia para a noite com esses parceiros ali, com esse dinheiro em caixa, e com a possibilidade, com o número de clientes extremamente alto aí, de restaurante, de tudo, todo lugar que você vai tem maquininha da Cielo, mesmo ainda ela tendo perdido bastante o market share, ainda tem a maior parte do market share, ainda tem os cartões da bandeira Elo e tudo mais, então eu acho que as pessoas deveriam também se atinar um pouco para o fato de que ela não vai falir, ela vai talvez diminuir de tamanho, talvez mudar de ramo de negócio, mas eu nunca vi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Bradesco juntos perder dinheiro em alguma coisa, nem faz sentido, Banco do Brasil é um investimento bem complicado, cara, o vídeo de hoje foi só, bem complicado que eu digo, tipo, concorrência com eles, que eles são foda, o vídeo de hoje foi só, agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque esse vídeo é sem edição.